Olá, meus queridos excêntricos, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. Bem-vindos a mais um videozinho aqui no meu canal. Hoje estou aqui com a Karina, falou aí com a Karina, Karina. A gente vai gravar um se arruma com a gente. Não, se arruma comigo, é com a gente. Então, porque a gente vai hoje para mais uma vez, para mais um show do Biquíni Cavadão. Almoçou o Biquíni Cavadão! Que número de show? Esse é o meu quarto. Estamos no quarto show do Biquíni Cavadão. Amamos essa grande banda do cenário nacional. E dessa vez a gente vai lá para Astolfo Dutra, que é uma cidadezinha aqui do interior de Minas Gerais. A uns 20 quilômetros aqui de Tocantins, onde a gente reside. E é isso. A gente vai gravar a nossa produção, os nossos looks. Você trouxe os looks de vontade já? A gente vai gravar um... Ah, eu já estou pronta para gravar o meu look. Então, vamos começar a fazer essa make babadeira. Eu só vim para pagar de pirata hoje mesmo. Por quê? Ah, só para falar que eu nunca apareci no canal, só nunca vai aparecer em vários vídeos. Pois é. Pois é. Chupa a sociedade. Então, vamos começar. A gente vai usar o primer. Como primer, a gente vai usar a Nivea Facial. Creme nutritivo. Nivea, por favor, patrocínio. Porque 30 reais num creme a gente não está podendo pagar muito tempo. Mas o bom é que ele rende. Pelo menos esse não. E ele é hidratante e serve como primer. Vou deixar aqui para a gente ver. Cadê seu espelho, miga? Eu mandei um espelho, eu sou espelho. Muito obrigada. O meu está aqui. Não sei se vai dar para ver muita coisa. Não porque a gente fez um jogo aqui para caber as duas na câmeras. Porque não somos mulheres pequenas. Não trabalhamos com pequenas quantidades de gostosura. Apenas muita. Exatamente. E o espaço é pequeno. Eu já falei que eu sou tipo a lua, né, colega? Por quê? Linda, redonda e às vezes sai mal em pós. Ah, não. Eu gosto de me comparar com a lua porque eu sou linda, redonda e brilhante. Muito glow nessa vida. Aí, gente. Eu acho que eu nunca gravei para vocês como que é realmente essa minha preparação pré-maquiagem, né? Então é isso que eu faço. Eu tomo banho, lavo bem. Não diga. Juro. Juro. Estou muito feliz em saber, principalmente porque eu vou fazer a minha viagem alguns minutos com você no mesmo carro. Tomei um banho, lavei os cabelos. Cheirosinho, ó. Cheiro aqui pra vocês verem. Passei Darlene, cara. O melhor cheiro. Não. Aí eu passo esse creme. Normalmente eu também passo aquele olhinho da Ruby Rose em gotas de encantamento. Uhum. Só que custou 10 reais na minha dupiju, minha filha. Não é nada de meu jeito. É barato. Pior que a mão. Aí agora eu faço a sobrancelha. Acho que isso aqui vocês já viram. Eu já passei o creme até na parte da sobrancelha também, que é pra ajudar a fixar a sombra que a gente vai cobrir as penúgens. Eu tô com medo do que esse vídeo vai se tornar, mas ok. Vai ficar gigante. Vocês vão assistir até o final, né, cambada? Por favor, ajuda a nós. Dá like, curte o vídeo, se inscreve. Aí agora eu vou usar essa paletinha aqui, a Perfect 12, Perfeito 12, da Make B. Porque tem a sombra que eu mais gosto de usar na minha sobrancelha, que é esse pretinho chumbo aqui, que ele não fica muito escuro, mas também fica show de bola. Gente, eu queria dizer que eu amei o feedback de vocês no último vídeo, aquele que eu comentei o porquê do motivo do sumiço do canal. Eu mostrei as tatuagens, vocês me animaram muito, vocês são muito maravilhosas, amo vocês. Agradece, fala que você também ama eles, amo vocês. Nossa, se amo vocês, você é tão bosta, cara. Fala direito, vamos lá. Gente, eu realmente amo vocês. Coraçãozinho coreano, eu amo vocês. É o coraçãozinho mais legal que tem, da vida. Mais fácil. Aí depois que eu preenchi a sobrancelha, gente, eu venho de novo com aquele mesmo escovinha e pentei o espelhinho, que é pra espalhar a sombra, tirar o excesso e pão. Eu não sei por que eu faço o BB Cream na testa, porque a franja vai vir pra cá e ninguém vai ver nada. Pois é, uma das vantagens de ter franja é isso, saudades de ter franja e por isso. Maquiagem na testa é opcional, né? É, mas é... Caramba, esse corretivo já tá acabando, ainda bem que eu comprei outro. Eu te dou uma base, se quiser. Não, é muito clara sua base. Eu também, tá? Acho que eu concordo total com você. Aí agora eu venho com o corretivo da Natura e faço isso aqui. Lebocão, a nossa amiga Ciara. Ai, eu não sou de Ciara, fala no seu... Não, fala no seu... Hoje não, tá? Hoje não. Hoje não. Vem cá, queri, mas hoje não. Ok, calmo quando é uma coisa necessariamente ruim. Mas, hoje não, porque imprevistos acontecem. Ela ia com a gente no show, a gente ia estar nós três aqui, não sei como ia caber três pessoas. A Ciara não queria, cara. Não, não sabe magra, não cabe. Mas o pai dela tá pro hospital, vai ter que operar, melhoras aí. O pai da Ciara, eu gosto do seu também, isso é muito gente boa. Verdade. O pai dela é tópica. Gente, vocês apoiam a ideia da gente fazer um... Eu dei maquiar ela, dando um exemplo de maquiagem pra quem usa óculos. A gente tá com essa ideia tem um tempão, mas até hoje não rolou. Vocês aprovam? Vocês querem, meninas de óculos? Meninas que não usam óculos também, todo mundo. Essa daqui ficou bonita, essa daqui ficou feia. A gente era pra ter um olho e um sobrancelha só, né? Imagina um olho. Olha o ciclopo. Não, não é o sobrancelha. Se todo mundo fosse assim, todo mundo ia ser bonito. Mas olha que estranho que ia ficar aí, o nariz de todo mundo ia ser muito pequenininho, porque o olho ia ter que ficar no meio. Não, porque aí se a gente tivesse um olho só, ia ser muito mais fácil maquiar. Vou tirar um excesso aqui do corretivo que desceu pra pálpebra, porque hoje a gente não vai usar o primer de sombras, normalmente eu puxo esse corretivo com o primer de sombras. Porque hoje a gente fez uma grande novidade, eu tô testando aqui pela primeira vez os BT Velvets da Bruna Tavares. Comprei pra mim o Cherry e o Black, vermelho e preto, né? Porque amamos maquiagem escura e trevosa. E o que são esses BT Velvets? São sombras líquidas que servem como primer de sombras e como sombras liso. Eu vou aplicar o BT Velvets com coisinha dele mesmo e espalhar com o pincel, que ele vai virar uma linda sombra vermelha. Vou usar o vermelho hoje, porque, sei lá, quero maquiagem vermelha. Porque assim, porque me deu vontade. O preto eu já usei um dia desse, foi o olho preto esfumado mais fácil que eu já fiz na vida. Muito bom. Não. Eu não trouxe o delineador. Você falou o delineador, né? Perra. Desculpa aí. Você quer que eu busque lá? Tá, na moral. Tô de boa. Usa o BT Velvets preto. Eu não tenho a cordeira dessa motora que te sobra. Ficou maneirão, hein? Nossa, é rapidasso. Rapidasso. Ou... Onde é que eu estou? Vamos... Oi, é só passar e espumar. Eu consigo carrega qualquer coisa, mas tá, deixa eu ver. Cadê o patrão, se você for se dominei hoje. Eu acho que eu botei ele aqui dentro. É, ele é coisa de solto. Você tem pretensão de sair daqui com a roupa preta? Cara, o bom desse BT Velvets, porque ele não cai normalmente. Porque a gente esfumou a nossa sombra, porque a sombra não for muito firme, né? Ela vai caindo. Ele não cai nada, porque ele é lito. E ele não esfarela, né? Não esfarela, exatamente. O pincel gigante. É aquele rosa, tá? Eu faço blush com ele. Sim, gente, agora eu uso blush. Falei pra todo mundo. Você falou, eu lembro, nos vídeos. Gritei com o meu. A gente falou que eu testava blush. Que eu testava blush. E quando eu usava blush, fica tão bonitinho de blush. E ela, nossa, Karina, você está de blush. Eu odeio blush. E olha o que eu tenho hoje aqui. A gente não grava na minha casa, como vocês sabem. Aí a gente veio gravar maquiagem, então a gente teve que juntar as maquiagens e trazer aqui pra onde eu gravo. Que foi uma das coisas que eu peguei. Um blush. Não trouxe delineador, Brasil. Mas o chão não vai dar língua. Exatamente. Adoro quando essas coisas acontecem, sabe? Porque eu gosto de ver o caos. Vermelhou o curral, olha só. Aí agora eu vou vir com um pouquinho do preto no cantinho externo, só pra dar profundidade. Mais uma vez eu vou sair de casa, parecendo que eu passei nada da cara. É sempre divertido. Ah, não. Maquiagem tem que ser rebocão, né, gente? Não. Não necessário. Não, não tem. Discordo. Eu também discordo. Aí eu passei só um pouquinho do preto aqui. Com um pincel gordinho, sumado, sombra. Só que esse pincel que eu trouxe, eu soltou um espelho. Eu não gosto dos batons. Hum, arrasou. Ui. A gente não põe nada no olho, a gente tem que pôr alguma coisa na boca, né? A gente põe tudo no olho, põe tudo na boca. Ok. Então, gente, vamos agora pra minha pele. Como sempre, base mate da Tracta. No pincel aqui, divulgo a esponjinha. A gente tá fazendo um monte de jabá, assim, de graça, né? Pois é, se todas essas marcas não patrocina a gente, a gente boba fala delas. Qualquer coisa, Marcos, se vocês não quiserem patrocinar as de maquiagem, aceita de livro também. Editoras, tô sempre aqui. Ou, tô pra começar um projeto sobre livro aqui no canal. Spoilers. Eu falei que queria conteúdo relevante, então nada mais relevante do que livros. Eu amo ler. Eu amo ler. Eu amo ler. O que eu adoro. O que seria? Biografias de bandas. Interessante. Eu tô terminando de ler a biografia do Erickson Chains e eu tô adorando. Eu já li a do Cazuza, eu tenho a do The Cure, tenho a do Matt Witch, vou comprar hoje a do Bruno do Biquíni. A do Bruno eu tô querendo comprar, vai ser a minha primeira biografia. Eu, particularmente, sou a fã número um do ramo fantasia. Eu não gosto de ler nada que tem escrito baseado em patrocínio. Não gosto. Não gosto. Baseado em patrocínio. Pô, se é fatos, a parada é real. Eu acho que eu tô redondante em patrocínio. Né? Tem fatos imaginários? Não sei, né? Tem tudo nessa vida. Eu acho que é redondante. Me corrijam, por favor. Algum professor de patrocínio? Alguma pessoa que manja das manjações aí? Aí eu tô pensando. Tô terminando de ler a do Hélice. Ah, eu tô comprando a Cindy Lauver também. Eu amo biografias. Eu já lia do John Lennon. Nossa, as docilas de boleca, cara. Que bonitinho. Do John Lennon eu lia, eu tava no ensino médio. Agora passei o corretivo de novo. Porque esse blush da Ruby Rose, eu tenho ele há tanto tempo. E eu não usava, porque eu não gostava de blush, mas agora eu gosto. Ai, gente. As coisas mudam mesmo. A roda gira, o mundo vai. E as coisas mudam exatamente. Só não evolui quem tá parado. E eu tô sempre em movimento. Nossa, eu tô feio agora. Alguém coloque. Eu vou fazer a imagenzinha, tá? Vou colocar a frase e colocar Nayara embaixo. O Soares. Nayara. Vai ficar maneiro. Você vai ver. Vou usar meus talentos nemísticos pra isso. Só não evolui quem tá parado. Eu estou em constante movimento. E aí, meu pô. Eu dou esse pãozinho. Até aqui. Ah, que eu vou ir assim. Gente, pô. Playboy. Foi presente. Você lembra que você me deu? Vou fazer um leve baking aqui. Muito rápido. Eu gosto de aplicar ele com esse pincel que é pra iluminador, mas eu gosto dele pra passar pó. Vai vendo. Você gosta do pincel de passar iluminador também pra passar dojo? É. Mas eu gosto desses métodos. Exatamente. Eu acho que eu botei o espelho na cara durante todo o vídeo que ninguém vai conseguir ver nada do que eu fiz. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, o que a gente pode fazer? Pegamos só o ódio e a gente faz uma coisa nova no seu canal, que é o podcast. Eu não faço podcast. Eu uso. Muito bom. Como funciona? O pessoal fica falando e você fica no hospital? É. Cara, é muito... Pelo menos os que eu escuto são muito engraçados. Eu, particularmente, sou a fã master do Jovem Nerd. O Jovem Nerd. O Jovem Nerd. A gente vai passar o iluminador líquido. Pô, guarda o motor? Pode. O iluminador líquido da Tracta. Pra gente passar o pó por cima pra brilhar mais, ser um solzinho feliz. Isso aí. Porque eu gosto de fazer isso. Eu passo primeiro o iluminador líquido. E depois eu venho com um pózinho. E aí, pra fazer o de... Pra ele brilhar mais. Eu passo um pouquinho só desse. E espalho com a silisponge. Que a única função boa desse trem é espalhar o iluminador líquido. Sabe o que deixa pessoas como eu felizes? Hum. Netflix tá investindo horrores em anime. Netflix também pode me bancar. Você bancou a sua opção, você não precisa porque eu não. Né? Cara, a gente tem que bancar. A gente precisa, tipo, a gente. Jovem Nerd Star. A gente precisa. Mas... Não. A gente precisa. Faz diferença na nossa vida. A Netflix seja grossa. Mas a sua opção você não faz. Ele ganha uma assinatura vitalícia. Vamos cuder. Se bem que não gasta tanto. Olha esse glow. Esse aqui é um dos iluminadores baratinho que eu mais gosto. Que foi 10 reais. E eu sei que vocês em São Paulo podem achar até mais barato. É o flash. Iluminador flash da Louis Anst. Agora eu venho com um pincel de iluminador pra iluminador. Olha só que legal. Aí sim. Foi a primeira vez aqui que você viu um pincel de iluminador pra iluminador. É porque eu comprei um. Aí depois o outro. Aí eu fui, tava usando ele, tava gostando. Aí depois eu comprei esse aqui. E ele é muito melhor. Aí eu deixei o outro pra pó. E esse eu comprei porque eu achei bonito. Não ia ter. Eu sabia que eu não ia ter com o que usar. Aí eu fui. Não achei que eu goste. É só aquele vício de compra mesmo, né? É. Tem que vargar essa merda. Ele vira aqui. Vira aqui. Faz assim, minha garota. Não, é o Ricardo que tinha que estar aqui. O Ricardo. Marlos. Ou... Nossa querida... Sarrara. É, Sarrara Pesuol. Maravilhosa. Precisa me encontrar novamente com ela. Porque não tem compra na beijo. Melhor pessoa. Melhor drag. Melhor drag. Aí no nariz, gente. Eu faço com o dedo mesmo. Que é muito mais bonitinho. Foi mais fácil. Assim, só bolinho. E um tequinho aqui. E eu assisti na minha frase. Nesse. Meu teinho. E vai ficar desse jeito. Esse aqui é do... Do que eu vou fazer. É. Aí. Olha o trucão. Olha o trucão. Eu sempre vi as youtubers gringas. As instagramers gringas. Iluminando abaixo da sobrancelha. Com um pincelzinho leque. Pro maquiagem. O que eu fiz? Comprou de manicure. Me queridinho. Me queridinho. Aí a gente suiza aqui no iluminador. Ele encaixa certinho. Aqui na voltinha da sobrancelha. Fica tope. Isso aqui. Olha aqui. E eu só. Já acabou? Vou tentar acelerar aqui. Pra eu acabar rápido também. Porque... Sem pressa. Aí agora eu vou voltar no BTV. O Vichy Red. Que é o Cherry. Eu não sei se eu passo iluminador. Porque eu tenho um iluminador natural. Que chama pele oleosa. Eu também tenho. Mas eu gosto também. Passo ou não passo? Ah, minha filha. Você tá até se perguntando. Eu sou errada. Eu passo iluminador até pra trabalhar. Pior que a minha. Pés das 6 horas da manhã. Eu no busão. O que que eu tô? Brilhinho. Iluminando as pessoas ao redor. Com o meu glow. Da luz antes. Enquanto isso. Eu com fone de ouvido. Viajando horrores. E eu lá. Bem garoto. Iluminadora. Por isso que eu falo com o sol. Não, mas a gente se vê realmente todo santo dia, né? A gente pega o ônibus pra ir trabalhar junto. Agora não mais, mas... Agora eu tô indo de carona. A gente pegar o ônibus pra ir trabalhar junto. A gente volta do mesmo ônibus. E final de semana estamos sempre no solê, né? É. Olha, gente. Que legal que é pra fazer o esfumado de baixo com o Peter Velvet também. Adorei essa caralha. Gente. Sim, pra quem tava duvidando, eu vou usar blush. Agora eu fiz as pazes com o blush. Graças a esse pincel aqui de iluminador, que é bom pra passar blush. Ele encaixou perfeitinho aqui. Juntou as duas cores. Eu tiro o excesso, porque também não quero causar demais no blush. É parado. E só faço assim, ó. Aí fica natural. Não fica coisa demais. Ah, que bonita. E aí? Olha aí, iluminada. Ilumina o nariz. Essa naba aqui? É fofinha o nariz iluminada. E com blush também, ó. Aí, olha. Eu gostei desse pincel pra esse aí. Esqueça, só assim. Acabou. Ficou pouquíssimo blush e fica bonitinho. Mas, gente, me conta. Conta a vida de vocês. Deixa aí no comentário. Vamos interagir. Vai ser melhor. Você era pessoa mal live, né? Isso é legal. Oi? Se isso fosse uma live... Ia ser interessante. Eu tenho um quadro perfeito pra fazer com você. Cozinhando com a mãe. Porque sempre que a gente cozinha dá ruim. Exatamente. É tipo assim. Eu pego, eu faço alguma coisa em casa. Dá super certo. Eu falo, gente, eu fiz tal coisa. Deu muito bom. Vamos fazer junto? Aí a gente pega e vai fazer junto. Acontece o quê? Dá ruim. Dá ruim. É. Nunca não dá certo. Aí eu falo, não é possível. Esse negócio deu certo na primeira vez. Tem que dar certo, cara. Aí eu tento sozinho de novo. Dá certo. O negócio é a gente junto. Exatamente. A gente fica batendo papo e esquece de fazer as coisas. Só de isso. Eu preciso falar. Esse batom é horrível de passar. Ele gela a boca. A boca tá toda ardendo. É porque ele... Ele é uma tecnologia nova da Candice Berenice. Olha, ele é muito esquisito esse batom, Zé. Mas não, ele não sai por quase nada. Aí, tipo, espera secar e passa a outra partezinha? Uhum. Baneiro. Foi com esse batom que você fez na festa fantasia em mim, que não saiu nem por reza depois? Acho que não. Porque olha que coisa legal, que pessoa bacana. A gente foi numa festa fantasia, eu tinha que fazer um coração na boca. Então, sim, fizemos um coração com batom. Só que a pessoa colocou um batom 24 horas que não saia nem por reza. Deve ser uma fantasia. Foi ótimo. Ah, esse batom é muito esquisito. A boca tá gelada, ressecada e... Ardendo. E o medo de errar é gigante, porque ele não sai, sabe? Agora que ele secou, a gente vem com esse clóizinho aqui, que eu acho que é o que faz ele durar. Que aí tira o desconforto. Bom. Nossa, ele fica bem mais bonito depois também, entendeu? É. Tá entediada, amiga? Enquanto eu ainda tô 10 anos foqueando? Imagina. Agora tem que se precisar. Pronto, terminamos. Aí agora... Fixador. Passar na minha caixa durante a noite inteira. Estou pronto. Estou preparada. Eu passo em vez, você passa em vez, você passa em vez. Eu não sei se você nos ouviu. Então vai. Não, peraí. Eu não sei nem como é que eu passo isso, caixa o olho. Tá, vai lá. Vai ficar molhado. Ai, Deus. Mas vai secar. Ai, não. Eu não sei nem como é que eu tomei um banho. Que coisa ruim, meu. Ai, ela se me deu um banho. Ai, que dano. Meus idos. Ai, cara. Espero secar enquanto a gente tá aqui molhado. Eu não acredito que você tava secando a minha cara. Sabe o que eu tô aparecendo? Não sei só porque vocês devem essa experiência. Vocês tão na igreja? Chega um barco com aquela parada de abatimento e... Plauza, cara. É a mesma esqueçação, cara. Mesmíssima. Ai, bruma. Pô, mas bruma não, né? Tá com a chuva. É porque eu não trouxe o leque. Vai abando aí pra isso secar. As blogueiras ricas têm aquele ventiladorzinho. A gente tem mão. A gente tem mão. A gente tem mão. Ô, viado. Não tem nada aqui pra gente abanar. Eu só falo pra você. Eu só quero que seca pra minha franja não colar na minha testa, né, mano? Já dá coisa. Estou pronto. Estou pronto. O que você achou da make? Lindíssima. Brilhante. Horrores. Muito brilhante. Fui caralho. Adoro. O que vocês acharam da make? Brilhante. Foi caramba. Brilhante. Então é isso. Dois extremos completamente diferentes. Ai, cara. Adorei. Pior que a minha espécie. Você é toda brilhante. Eu toda... Não querendo ser brilhante. Agora sou brilhante. Você é com o cabelo cachadaço lindo, maravilhoso, cheio de volume e eu com o cabelo igual? Eu trevoso todo de preto. Eu sei. Coca-Cola. Eu do Coca-Cola. Coca-Cola me atraso que eu bebo todo dia. Então é isso, gente. Vocês se arrumaram pra gente. Ah, vou deixar o look, né? Vou mostrar o look agora pra vocês. Veste o look do dia. Vem cá. Só lá porque eu tô abertada. Mostra pra gente o look Karina. Mostra o de sempre. Companheira fiel pro meu camarada. Que era do meu sobrinho e eu herdei. Calça. Isso. Normal. Também preto. Luz da Coca-Cola. Coca-Cola me atraso assim. Não preciso. Luz da Coca-Cola. E é isso. Ele se arrumou da Coca-Cola. Lá na sua área de veste. Saia de veludo. Segunda mão da internet. Comprei o Nidway. Couturro da Vila Boots. Velho de guerra. Vocês já estão cansados de ver por aqui porque é o que eu mais uso. Porque ele é mara. Tá bonito porque ficou suja. O que é? Tá pra trás? Tá. Desculpa. Um urso. Não um urso de verdade. Mas uma blusa que eu chamo de urso porque ela parece um urso quentíssima. Que é de segunda mão também. Bruzinha de rindinha para oferecer a tatuagem da Loja Brantz. Que é uma loja popular do homem de diversidade. Cintinho de brechó. Garantilho bonitona da Ateneo Leviatã. A make que a gente aprendeu a fazer agora mesmo. E muito creio no cabelo para ficar durinho e cacheado. É isso, Lucas. Então é isso, gente. Esse é o nosso vídeo. Esse é o Se Arrume Conosco para o Show do Biquíni, que vai dar um bem maravilhoso. E espero muito que vocês tenham gostado. Se quiserem a Karina aqui mais vezes no canal, pede aqui embaixo que ela vai vir. Tá? E mesmo se eu não pedisse, ela vai receber. Foda-se. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele like lindo aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se tá Karina aqui hoje pela primeira vez ainda não me conhecendo. Muito prazer, eu sou a Nayara Soares. Você é a Karina. E esse é o canal Excentric Beauty. Temos vídeos novos toda terça-feira, mas já ativa o sininho da notificação para não perder nenhum deles, tá bom? Então tá bom, agora a gente vai ficando por aqui, porque a gente tem uma festa muito maravilhosa por aí, tem uma banda muito maravilhosa para assistir. Um autógrafo para pegar, uma fila imensa. Nada, a gente vai cortar a fila. E é isso. Esse filho está me espetando em algum lugar aqui, mas é o que tem para hoje. Falou! Tchau! 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 Tchau!